Música 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 Aaaaaaai Que foi isso Eu vou cair Ai, ai, ai Eu tô caindo Eu tô caindo Wesley Sai, sai Sai do meu quarto Ai, machuquei minha perna Wesley, você tá piruta da cabeça, cara E aí, Nathan Olha que minha nova intenção, cara É minha banheira jato Eu posso tomar banho enquanto ando de jato Banheira jato Ai, só que ela é muito rápida Meu Deus, ela ficou presa Ai, ai, que? Tá, tá, Wesley, deu, 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 deu Quebre, eu não quero isso aqui na minha casa, não Nada, eu senti teu fedor de longe Eu vim trazer uma banheira pra ti Eu tomei banho ontem Eu tomei banho ontem, Wesley Tá, anota Mas falando isso, enquanto eu vim trazer aqui essa banheira pra ti Que eu não troco água faz 5 dias Daquela banheira ali, então Meu Deus, meu Deus, meu Deus É, Nathan Nathan, eu vi um bicho, Nathan Eu vi um bicho Bicho? Que bicho? Bicho, mal, pretão, assim Que queria me matar É, tipo um gato Gato? Tipo um gato, assim Da noite, assim Parece aquele Fúria da Noite lá Só que em versão gato Fúria da Noite Tá, cara Não, não tô acreditando em você Eu quero ver com meus próprios olhos Cara, é claro que você tem que acreditar em mim E ainda mais o Alfredo tava junto Ele viu também Alfredo, não começa Tira esse Alfredo Ó, Alfredo Lembrando, ó Alfredo tinha um sonho de voar E ele voou Lembra? Ah, é Nathan, vem comigo logo Ai, caraca Esse Wesley Você tava por aqui, Nathan Esse Wesley Birutinha da cabeça Eu sempre soube Ai, eu não consigo Pular a cerca Pronto, pulei Ah, boa, boa Esse Wesley É birutinha da cabeça Eu sempre soube que ele é biruto da cabeça Nathan, eu tô falando Nathan Ainda são seis horas da manhã E ele veio me acordar Eu tô morrendo de sono Aqui, ó O Alfredo tá de prova O Alfredo tá de prova Que o Alfredo Não é, não é Alfredo Não é, então É pra cá O Alfredo tinha um sonho de voar Ele queria ser um boneco de neve O Alfredo Ele ali, o Alfredo Olha lá, o Alfredo Você tá vendo não, Alfredo Tira esse cara do meio Meu Deus Joga isso fora Mas Wesley, o que é aquilo? É o É o cara do quieto Vamos ver de cima Vamos ver de cima Vamos ver de cima Nathan, você nunca viu ele, Nathan? Calma, calma, calma Não, não Nunca vi ele no Minecraft Eu já vi Ele vai de minha casa uma vez Mas parece que ele tá parado Eu tô escondido Wesley, Wesley Wesley Chega perto dele, vai Mas ele vai me atacar Será? Se tu bater nele Ele não vai bater em tu, provavelmente Mas da última vez ele me atacou O Wesley vai se enfilar muito Meu Deus Não, não, ele vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, Wesley Por que que eu tenho que ir? Esse bicho é feio Vai, Alfredo Ele tá olhando pro Wesley 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 Dá um giro nele Dá um giro nele Ele tá olhando pra ti, Wesley Não bate nele Você tá doendo na banho Wesley, vem cá, vem cá, vem cá Wesley, vem cá, vem cá Meu Deus Será que você entendeu O que acabou de acontecer? Mano Ele Será que ele quer ser nosso amigo? Nossa, amigo Ele é o Cartoon Cat Ele invadiu minha casa Mas era de noite, né? Ah, mas pelo visto O Cartoon Cat Ele é bonzinho de dia Certo? De dia, Nathan Dia Mas de noite ele atacou Já minha casa Não tô falando De noite ele foi lá E atacou minha casa Uma vez E eu encontrei ele de novo Mas ele tinha sido detido Ah, então não pode Ele não pode ficar aqui Do lado da minha casa Já pensou? É, Nathan Eu tenho o meu porquinho Ele vai vir aqui de noite Ele vai vir Eu tenho certeza que ele vai vir aqui Nem fala Não, eu não vou deixar Não vou deixar Nathan, fecha a porta aí Eu preciso pensar em alguma coisa Calma O que é que eu posso fazer? Eu vou montar um exército Vamos lá, Alfredo Ah, não vai Assim, a minha primeira Poder como capitão Os Alfredos Eles tinham um sonho De ir pra rua E eles foram pra rua Tchau, Alfredo Sejam felizes Pronto, Henry Os Alfredos foram pra rua Mas e o meu exército, Nathan Como é que fica daí? Ah, cara É boneco de neve Não vai defender de nada Tu sabe disso, né? O que? Isso magoou meu coração Tá, tá, tá Calma, calma Mas eu acabei de ter um pouco melhor O que, Nathan? O que? E se eu construir Uma base secreta Contra o Cartoon Cat Porque aí Se ele vinha atacar a minha casa Eu vou ter um canto pra me esconder E ele nunca vai adivinhar Que eu vou estar lá É uma ótima ideia A gente poderia tentar fazer isso E o Alfredo ia ficar seguro Não, não, não Nada de Alfredos Tchau, Alfredo Ó, ó, ó Tchau, Alfredo Pronto, pronto, pronto Meu Deus Esse Wesley, ele ama esse Alfredo Não conheço, não Mas tudo bem Wesley Você acha boa essa ideia? Eu acho uma ideia ótima Vamos logo, Nathan? Vai, vamos lá Vamos lá, vamos lá Calma, precisamos pegar materiais Wesley, eu já encontrei O canto perfeito Pra gente fazer essa base secreta Olha só, olha só Ó Ah, que canto perfeito Vamos camuflar Do lado desse barril de oxigênio Aí, ó Dentro de oxigênio Esse lá que tem aí dentro Aí quando a gente quebra Tcharum Haha Vai ficar aqui nossa base secreta Contra o Cartoon Cat Não é mesmo? Então vamos lá Chegou a hora A gente decidiu um bloco Para o chão Vamos ver um bloco bem bonito E bem legal Ponto, Nathan Agora eu tenho que fazer minhas criações Já botei minhas roupinhas E vamos criar alguma coisa Vai Meu Deus Wesley, não se esquece Que aqui é uma base secreta Tá? Não se esquece disso Ó Base secreta Tá bom Vou fazer uma prisão aqui A masmorra Isso aqui é muito legal Vocês serão Preços Seus esqueletos Ah, meu Deus Tira isso daí, Wesley Barra, barra, sete Nift Dois pontos Marble Dois pontos Dois Ó, gostei dessa parede Caraca O Nathan, se a gente parar pra pensar Ele não ataca de dia E se a gente deixasse essa ala aqui toda brilhante Ele ia pensar que era de dia E não ia nos atacar É verdade Então já por isso mesmo Eu fiz com paletes brancas Caraca Tá bom, vamos lá Eu vou botar luz em tudo Tá, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Barra, barra Sete Dois, cinco Um Gente, não se esquece Deixando seu like Se inscreve no canal Que é muito importante E olha O chão eu vou fazer de um bloco muito bonito Amarelo Dois, cinco Peraí Peraí, peraí Natan Barra, barra Sete Aí sim Dois, seis pontos Quatro Quatro Wesley, que porra você dessa, cara Eu não gostei Tira, tira Muito feio, muito feio Meu Deus Mas é pra ficar com luz Ai, meu Deus Depois a gente coloca luz, então Ó Aí, quando alguém cai Meu Deus Tira, tira Só tira, só tira Meu Deus Esse Wesley Melo aqui na cabeça, gente Meu Deus Tá Ai, você tinha que fazer, né Ó A gente vai fazer assim, ó Pra quando alguém cair Cair direto Na água Vai ser bem legal Ah E você quer que o Cartoon Cat caia na água? Ah Mas ele vai ficar preso na água Eu acho Sei lá Tá, teste, teste, teste Vai lá, vai lá em cima Vai lá em cima E pula Vai, vai, vai Quero ver Quero ver se funciona É três É dois É um E Você pode vir Boa, boa, boa Ó, deu certo Deu certo Deu certo Quero testar também Vamos ver É três É dois É um Uhul Caraca, muito lindo Tá Agora vocês estão salvos Meus amiguinhos Wesley Wesley Aqui vai ser um local Pro Pig meu ficar salvo Não Alfredos Os Alfredos Os Alfredos também Me dá o meu Alfredo Cadê o meu Alfredo? Nada de Alfredo, cara Ó Vou começar colocando Uma TV Vou colocar também Um carpete Vou botar um carpete verde Tá, Wesley Assim Tá bom Aí eu vou pegar um sofazinho Vai decorando aí Vai decorando Que tu sabe, vai E vou colocar também Tô decorando Tô decorando Um sofazinho Ó Faz assim Faz assim Wesley O que você tá fazendo, cara? É Nada Nada Tava testando Ver se era bem forte mesmo Ah Meu Deus Palhaçada Palhaçada Wesley Calma Ó Esse aqui fica mais bonito Não é mesmo? Concordo Concordo Wesley Ajuda Cara Meu Deus Caramba Wesley Não é o melhor amigo Pra fazer isso Porque eu tô ajudando Calma Tá Agora eu vou fazer Meio que uma cozinhazinha Cozinhazinha ali atrás Calma Calma aí Natan Eu tô ajudando já Vou colocar uma cozinhazinha Aqui atrás Calma 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 Colocar isso Caraca Já peguei aqui os blocos bons Ah Sei Wesley Deve estar aprontando uma mesmo Eu não tô Nada Prontando nada Tô fazendo uma super proteção pra nós Duvido A nossa base de proteção é aqui Natan, eu tenho um cientista A nossa base de proteção é aqui O que ele tá fazendo? Sim, mas eu vou botar aqui Porque é uma Agora eu tô perdido Onde é que eu tô? É aqui, Natan Ó Isso aqui é uma ala secreta Dentro da base secreta Palhaçada 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 Desse olho ali mesmo Se liga É mais secreto do que o secreto Palhaçada Ó Vou botar isso aqui Vou fazer assim Aí vamos colocar também Aquele negócio que põe em cima do fogão O cooktop Ó Top, top, top Mas Natan Você tá fazendo uma cozinha Numa base secreta, Natan Obviamente, né Porque se a gente Se é uma base secreta Precisa ter um canto Pra gente poder ficar muito, muito tempo Entendeu? E se a gente vai ficar muito, muito tempo A gente precisa ter comida Entendi, entendi, Natan Eu vou fazer um estoque de cenoura Pro pigmeu Entendeu? Que? O pigmeu também tem comida? Claro que tem Ele precisa ter comida Ó Vou fazer um estoque aqui Ó Cenoura 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 E cenoura Pro pigmeu Não vai faltar comidas E aí eu vou colocar o que mais? Vou colocar Meu Deus O pigmeu também come pra caramba, hein Natan? É verdade, é verdade Gente, vocês não vão acreditar Como o pigmeu já está grande Eu não mostrei nesse vídeo Mas no próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Ele tá gigantesco Gigantesco mesmo É, eu passei lá Eu cheguei aqui que nem doido Deixa eu ter uma olhada lá Tá, boa Aqui vai ter uma piazinha Da hora, da hora Pronto O que mais a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar umas camisas Né, porque ninguém quer ficar Preso Pode ir a mesa Pode ir a mesa Então vamos colocar uma cama Bad Ah Qual eu coloco? Deixa eu ver uma bem bonitinha Ó, essa é bem bonitinha Colocar uma pra mim ou pro Wesley, vai? Vou colocar a minha Pra mim também Eu vou ficar aqui também A do Wesley desse lado daqui Aí, calma Coloquei errado Aqui Aí vou colocar um Peraí Desse mod aqui Como é o nome? Como é o nome? Como é o nome? O nome é Badside Badside, Badside Isso aí, isso aí Vou colocar esse aqui Um do meu lado Um do lado do Wesley Eu nem sei o que tem aqui Ah Wesley Eu acabei de perceber que não tá Não ficou Aqui, agora ficou Agora ficou Agora ficou Meu Deus A gente errou A gente errou o Fê Vamos ter que fazer assim É, tá Peraí Deixa eu te ajudar aqui Pronto Me ajuda, me ajuda Vai, faz isso por mim Por favor Tá, beleza Enquanto isso eu vou terminando de decorar O que mais pode ter O que mais não pode faltar Numa base secreta Vamos ver Vamos pensar Alfredos Ah, não, não Nada de Alfredos Sai pra lá com os Alfredos Alfredos Nathan E os Alfredos Nada de Alfredos Sai pra lá A gente tá esquecendo A gente tá esquecendo O ponto principal Wesley Como é que a gente fica Preso aqui nessa base Sem ter um computadorzinho Ah É É, porque tem que acessar O meu canal Que é o mais bonito do mundo Ah, meu Deus Palhaçada Que calúnia Que calúnia O canal mais bonito É o meu É, claro que é O canal mais bonito É o meu Olha só, boto até o sofá Da minha cor Muito obrigado Nathan Você põe seu computador lá E eu põe meu computador aqui Vamos ver quem monta O melhor computador Vamos ver Ah Mas eu não sou bom Estamos competindo Estamos competindo Estamos competindo Vamos ver quem vai vencer Mas eu não sou tão bom assim Monta aí seu computador Vou montar o meu Vou montar um super PCzão Gigantesco Calma Cadê o PC amarelo? Aqui Esse aqui Da hora Uhum Tá Vou ter que fazer assim Infelizmente Mas tudo bem Aí vou pegar um screen Desce, desça Aí vou pegar Isso daqui Da hora Ó, já tem ali O Minecraftzinho Aí vou pegar também Uma lâmpada Ó, cadê? Essa aqui Amarela E vou colocar assim Wesley, eu acabei de ter uma ideia Muito, muito boa Sabia? É, falei Deixa eu fazer um teste Ai, fiz caca Fiz caca Fiz caca, peraí Fiz caca Boa, Natan Tu tem futuro, hein Calma, eu vou corrigir Agora que eu fiz Peraí Só um segundinho Wesley, só um segundinho Tive ideia muito, muito boa Como eu coloquei uma base Pra tu também O do PC Tuas coisas Eu tive ideia muito, muito boa Você vai ver agora Vai ser surpresa Ó, fica vendo Olha aí, Natan Quatro e cinco Barra, barra, sete Dois, cinco, um Dois pontos Quatro Dois, cinco, um Estão a sal Dois pontos Estão a sal Cinco Olha só como ficou o chão Ó, eu curti Nossa, dá um bug na mente muito, né Ó, ó, ó Dá mesmo, que isso Mas muito da hora mesmo Natan Aí aqui a gente vai fazer Assim, um quadradinho Com água Ah, como é que a gente vai fazer Isso aqui tudo Sem um extintor, Natan Vai ser alguma coisa Pegar fogo Ah, não vai pegar fogo Só tem um fogão ali De pequeno porte É, mas você é mal cozinheiro Ah, então vou botar Vou aproveitar que tem um Se vai ter um Ô, Natan Que susto, Natan Ai, meu Deus Esse cara parece o Cartoon Cat Não parece, não? É, é por isso que eu falei Se vai ter um extintor Então também vai ter uma geladeira Pra gente poder botar muita comida Tá, Wesley Eu acho que a nossa base Contra o Cartoon Cat Já está sendo finalizada Eu só vou colocar Uma torradeira Porque não pode faltar torradeira Vou colocar aqui também Um faqueiro Cadê um faqueiro Faqueiro Desse faqueiro E eu vou botar um alarme Caso alguma coisa aconteça Ai, Wesley Wesley tá muito duro Da segurança, né Meu Deus Pronto, pronto Finalizei 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 Na verdade Oi, oi Fala, fala Tá, eu tinha que A gente revelar um segredo Mas você vai ter que Prometer não me xingar, Natan O que foi, Wesley? Aqui, Natan Vem cá Vem cá Ai, meu Deus O que foi? Ó Ó Não me xingue Ah, ah, não Não, 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 não Não, não, não Já era Já era, já era Enfim, gente Essa parte aqui Não dá baixa secreta Nunca existiu na vida de vocês Vocês nunca viram isso É isso aí Não se esquece de deixar aquele seu like Se inscreve Ativa o sininho Dá uma passada no canal do Wesley Mas se lá tiver uns Alfredos Aí você não, não passa, tá? Você não, não vai lá Não, não, não Hashtag Todo mundo ama o Alfredo Bota aqui nos comentários O Alfredo Ninguém gosta de só o Alfredo O Alfredo ele gosta de voar Você é mau, cara Você é muito mau Ah, você que é Então é isso aí, galera Não se esquece de ativar o sininho Acho que eu não falei isso É isso Um beijinho para as meninas Um abraço para os meninos Um beijinho para os meninos Um abraço para as meninas Deixa eu ver se tu não botou nada aqui Fala um tchauzinho, Wesley Tchau, galera Hashtag Todo mundo ama o Alfredo Tchau, galera Nada de Alfredo na vida de vocês Tchau Acho que todo mundo ama o Alfredo aqui nos comentários Tchau, Alfredo Tchau, Alfredo